Opa, vambora rapaz! Inimigo descendo na área, de olho no céu, use esse momento para praticar, seremos mobilizados em breve. E ai gente, beleza? E ai pessoas, tudo bom com os senhores? A primeira partida é toda bugada para mim, sem entender nada que está acontecendo. Vambora rapaz, acelera! A preparação já acabou, agora você se mobiliza para a zona de combate. E ai pessoal, beleza? Tudo bom? Tudo bom Falcão? Tudo bom Iron? Tudo bom Cachores? Certinho, legal, tranquilo. Marca ai. Só marcar. Marca cara, agora você é polenomarca. Arque. Muito, 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 muito. Viper! 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 Tudo carregando para mim ainda aqui. Amizade, 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 amizade Eu estou marcando sua plaqueta, vai aprovatenar Balandragem, isso ai Meu time não troca ideia, e é foda Amizade, amizade. Vai dar bom, vai dar bom. O outro é quebrado, pode vir, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Você está perdendo bem. Paz, que doideira. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Fuzil de ação também. Soldado inimigo chegando. Sua equipe está na zona segura. Vante inimigo na área. Vante inimigo ativo. Tempo de remobilização acelerado. Tem reforços chegando na área. Ataque de morteiro hostil na área. Vante inimigo na área. Inimigo descendo na área. Aí é foda, cara. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Inimigos avançados. A gente interceptou a rede inimiga. Baixe a situação de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrubem a gente. Suprimentos aqui. Forças inimigas avançando. Tem reforços chegando na área. Restração de dados em curso. Mantenha a área assegurada. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Ai, ai, ai. Tem reforços chegando na área. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Minha de dispersão mobilizada. Atenção. Tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Ah, não, mano. Tá caçando eu. Tá de sacanagem. O companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Um esquadrão inimigo achou uma estação de transmissão. Proteja aquela inteligência. Distraia os dados que conseguir. O tempo está passando. Tô indo pra lá. O inimigo derrubou a gente da rede. Você perdeu sua chance. O inimigo perdeu seu rastro. Tá seguro. Vambora, gente. Vambora. Pular um dos caras lá. Preciso de munição de médio calibre. Vai fechar pra cá. Não tem que ficar aqui, ué. Vem de cinco ainda ativos na A.O. Nível pra nós. Fante inimigo na área. Nosso ataque de mordeiro tá caminhando. Agora. Se liga na habilidade do pai. Resurgência quase acima. Faz valer a pena. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Se liga, foi só teste. Relaxa. Vai pra zona segura agora. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Opa. Inimigo descendo na A.O. Tô tudo lá dentro, ó. Indo pra lá. Movimentação nessa área. A resolvência já era. Tem mais segundas chances. Seu companheiro. Se volta na... Seu companheiro. O raio de coqueto é foda. De médio calibre. Relaxa, trota. Relaxa. Tá acelerado. Tá nervoso. o que foi? ai carai carai se aproximando . . . . . 3, 2, 6, melhor. 3, 2, 3, 5, melhor. 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Redação 5, continue em alerta. 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 Redação 5, continue em alerta.